A gente não é pautado por essas notícias que saem não sei aonde O que a gente não tem absolutamente nada Eu tinha respondido antes também da tua pergunta Pelo Soares referente ao Inter de Miami Não chegou nada para o Grêmio E são notícias que saem em blogs e pequenos lugares Que a gente, de novo, não vou vir aqui e ficar desmentindo todo dia O dia que chegar a gente comunica Mas agora não tem absolutamente nada O Soares efetivamente tem uma dor no joelho Isso não é segredo para ninguém O Soares teria subestimado, equivocado com relação ao Campeonato Brasileiro Porque é um campeonato muito forte É uma logística muito pesada Os jogos são muito combativos Ele apanha muito, vamos assim dizer também E tem que fazer um esforço tremendo Para um jogador já da idade dele O fato é que ele gostaria sim De se consultar com o seu médico Em Barcelona O Grêmio concorda Porque essa é uma relação médico-paciente Importante da qual a gente respeita E acha que ele deve Se assim ele entender De procurar o seu médico E a questão é que nós estamos É vendo um melhor momento para fazer isso Para que atenda também os interesses do Grêmio Especialmente na Copa do Brasil Que é um momento decisivo Para que a gente possa passar As semifinais da Copa do Brasil Eu sabia que essa pergunta viria Vim já preparado para dizer que Se eu disser que sim Eu jogo o Paulo Da qual a gente ainda não falou aqui Aos eleões Se eu disser que não Aí o problema se torna contigo E com o Gabardo O que eu queria colocar Que para nós Esse assunto aqui está superado Aqui eu acabei de relatar O que efetivamente está acontecendo No caso do Soares Eu queria deixar para trás Basta Basta